Bom, começando mais um vídeo de, né, limbo, a parte 3, não, boa, morri muitas vezes com esse negócio, parabéns, cai mesmo no chão animal, boa, vou mandando, vou mandando, né, daquele jeito, aquele jeito lindo, maravilhoso, opa, pula, 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 e agora, velho, não, calma, opa, aí sim, vamos lá, passamos, não, ah, velho, não, mano, me matou, não acredito nisso, Ai, pronto, nossa, eu não sabia que essa bola ia vir, mano, ai, segura, boa, desce, pula, boa, já joguei um pouquinho do jogo, né, até aqui, mano, o da aranha, ó, boa, você tem que assistir desde o primeiro episódio, Que já saíram dois, velho, no momento que você tá assistindo esse, já deve ter saído dois, então, corre lá, velho, pula, que pariu, velho, que susto, Ih, velho, oh, o cara controlando a garra da aranha pra me matar, mano, qual for parceiro? Somos todos humanos Eu não sei sobreviver Fogo, 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 fogo Tchau Não Nossa, essa foi a pior Jogada Do mundo Vamos lá Não consigo ouvir nada Eita, ferrou Amei Pronto Boa Vamos nessa Mano, melhor sair daqui antes que eu comecei KK mais E olha lá, criança Mano, será que são nativos que estão aqui no esconderijo deles? E por isso que falaram que o jogo era curtinho, será que acabou? Então esse aqui vai ser o último episódio Nossa, que legal Vamos nessa Vamos ver Ué, mas tem uma criança enforcada aqui, mano Mas Nossa, acho que não é o último episódio não Agora temos tanta coisa para decifrar Como é que eu ia saber, velho? Como é que eu ia saber que tinha duas, velho? Eu sabia que tinha uma ali porque eu vi Tá bom Tá aqui Tá aqui Ah Forte Pegar aqui na corda Subir, subir Voar, voar Na verdade é o contrário, né? Vamos lá Olha isso, mano Que criança que foi Mas tá bom Vamos, vamos, vamos Mete o pé que eu não quero ficar aqui, mano Tá maluco? Vamos indo Um tronquinho Aranha Aranha, velho Ai, mano Aranha, mano Ela voltou Pra me matar Porque eu arranquei uma perna dela Aranha Foi só brincadeira, mano É sério Eu juro que não arranquei isso Foi sem querer, mano Calma, calma Ai Caraca, mano Acertei Vamos lá Ai, sobe Foge Foge desse bicho Foge, 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 foge Caiu Tô salvo Tô salvo, moleque Tô salvo, parceiro Pô, como é que foi isso aqui? Ah, não Eu vou morrer Aranha, mano Aranha Caracoles, velho Caramba Caramba Porra É louco Sobe, velho Vamos aqui Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Véi O que foi aquilo, mano Foi tudo calculado Com a minha mente De Gênio É isso mesmo Eu já sabia Que eu seria capaz Olha isso Olha isso, velho Vamos lá Vamos lá Ixi Aranha De novo Não, velho Não, mano Oxi Ih, tô com uma perna só, velho Não me mata, aranha Não me mata, aranha Você virou minha amiga Amiga É o caramba, velho Vem cá Eu te ajudo Te ajudo, velho Eu te ajudo Vem, vem Vem, otário Eu te ajudo Arrancando o seu braço fora Que isso, mano Virou uma bola Nem Só tem um braço Uma perna, velho Mano Que isso Destruímos a aranha, velho Nossa Destruímos a aranha Espetinho de aranha, velho Pra que de Olaf, né, mano Se temos o espetinho de aranha Mano Que top, velho Foi, foi Foi lindo, mano Foi lindo Foi lindo Eu sei que foi Tô ligado nas ideias Eu sei que foi lindo Vamos lá Vamos lá Rápido Vamos lá Yuppie Não Oi Boa Vamos lá Vamos lá Vai escorregando Deslizando Igual o Neymar Vamos nessa Vem, tudo calculado, mano Tudo calculado Esse jogo Você tem que pensar, mano Pra saber passar as fases Tá ligado Acho que vocês estão ligados Tá ligado Poxa, parece que eu tô dentro De uma caverna agora, velho Ó que top Ok, velho Vamos lá Não, não morre Não morre Agora Vamos lá, mano Será que dá pra ver Isso aí Oxi Vem que eu tô com uma coisa Na cabeça, mano Pera Vai morrer Nossa Eu morri, mano Não, velho Boa, velho Passei Eu sei que vai ter alguma coisa Na frente Porque eu vi essa parte Eu li algumas coisas Eu tenho certeza Que tem que levar isso aqui Absoluto certeza Bom Parecendo aquelas minas Obrigado Tchau Nossa, mano Eu já sabia disso Mano Tudo calculado Tudo calculado Não vou pisar nisso Porque eu não quero Tudo calculado Só não foi mais calculado Porque não tinha calculadora Nossa, nada a ver, né Que bosta de piada Ó, gente A prensa, tudo Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para as notificações Deixa aí Hashtag Calafrios Que eu sei que vocês vão querer mais Vídeos de limbo, mano E é isso, véi Falou